Para cada um de dorme o sol Eu fico todas as tardes A ver se ele se vai embora E me deixa confiado Às memórias de um outro hora Em que levantamos tendas Supramos canções de guerra Semeamos nesta terra Novos sonhos que ainda agora Parecem sonhar de novo Sagres, tu sabes Como se arma o coração Agarramos uma vida Desatamos a paixão Sagres, tu sabes Na ponta da solidão No palco de uma fogueira Entre risos de medronhos Fomos às noites dos loucos Escondidos nas piteiras E os beijos não foram poucos A noite não tinha céu O dia não tinha chão O tempo não tinha cara E o mar tomava-nos conta Dos cinco dedos da mão Sagres, tu sabes Como se arma o coração Agarramos uma vida Desatamos a paixão Desatamos a paixão Oh Sagres, tu sabes Na ponta da solidão Sares, tu sabes Como se arma o coração Como se arma o coração Agarramos uma vida Desatamos a paixão Oh Sagres, tu sabes Na ponta da solidão Oh Sagres, tu sabes Como se arma o coração Agarramos uma vida Agarramos uma vida Desatamos a paixão Oh Sagres, tu sabes Na ponta da solidão Oh Sagres, tu sabes Aicataste, sua casa